Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, minhas irmãs, eu vos saúdo na paz do Senhor. Quantos aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Quem aqui ainda tem motivos para dizer aleluia? Amém! Minha gratidão a Deus por retornar a este lugar, a esta casa. Eu sempre fico muito satisfeito quando tenho a oportunidade de estar com vocês. E mais uma vez eu quero honrar a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida do vosso pastor presidente, pastor José Antônio dos Santos, presidente da igreja aqui em Maceió e no estado de Alagoas. Em especial pela vida do vosso pastor, pastor Ricardo, que Deus continue abençoando a ele. Em público eu quero agradecer, eu já agradeci individualmente, mas em público. Quero agradecê-lo pela indicação feita do meu nome em um evento. E eu quero honrar a Deus por isso diante de toda a igreja. Que Deus continue abençoando a ele, sua família e todo o ministério da igreja. Agradecer a Deus pela vida do meu amigo, companheiro, nosso irmão Cleverton, já é um amigo que nós temos. E a minha oração é que Deus continue abençoando a ele e sua família. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Amém. Quem trouxe a Bíblia, diga eu trouxe. Eu trouxe. Diga então eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Isso é bom demais. Diga de novo, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. O Senhor me deu uma direção para esta noite, uma sua palavra e eu quero ser mais uma vez, ou procurar ser obediente à direção do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no primeiro capítulo. Eu estou sabendo que Deus tem abençoado os meus companheiros que me antecederam, todos os pregadores. Pastor Nilson, Pastor Paulo, Pastor Daniel, Pastor Neilson, são esses os demais que pregaram também no período da manhã, Pastor Jorge Paz, e eu tenho certeza que Deus usou eles de uma forma poderosa. E o Senhor permanece conosco nesta noite. Amém? Amém, meus irmãos? Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. O Senhor me traz aqui nesta noite para falar com aqueles e com aquelas que possuem uma chamada de Deus. esse som aí é de quem tem chamada, tá bom? Olha lá, isso aí é típico de quem tem chamada. Porque quem tem chamada, quando se fala de chamada, ele reage na hora, é na hora. É igual quando você fala de promessa para crente que tem promessa, ele reage. É comigo o negócio hoje. Então, o Senhor me traz aqui hoje para lembrar alguns de que a chamada de Deus na sua vida continua em pé. Tá bom? Para aqueles que já estão executando a sua chamada, Deus me traz aqui para dizer que você está no caminho certo e que tem que continuar mesmo. Quantos acreditam que Deus vai renovar chamadas aqui nesta noite? Amém? Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Os irmãos e as irmãs encontraram, por favor, se manifestem, dizendo Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor a nós. Assim, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísseis da Madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Onde é que estão os crentes santificados pela palavra aqui? A Bíblia diz que aos santos foi dada a fé. Eu quero que você se aproprie da fé que foi dada a você. Eu vou ler o versículo 5. E eu quero que você, num ato de fé, você tome essas palavras como sendo palavras do próprio Deus sobre a sua vida nesta noite. Você aceita o desafio? Diga, eu aceito. Então, olha o que Deus está falando sobre a sua vida aqui nesta noite. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísseis da Madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Nós estamos diante de duas porções bíblicas e sagradas. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. Nós estamos diante de uma passagem bíblica e sagrada que reserva para nós lições extraordinárias. Lições extremamente profundas. E lições que para aqueles e aquelas que são portadores e portadoras de uma chamada de Deus são lições indispensáveis na prática e no cumprimento dessa chamada. Nós estamos diante do momento em que Deus chamou Jeremias para ser um profeta. E eu considero a chamada do profeta Jeremias como sendo uma das chamadas mais lindas da Bíblia. Eu vou repetir isso aqui. Eu considero a chamada do profeta Jeremias como sendo uma das chamadas mais extraordinárias da Bíblia. E eu considero desta forma não somente pelo alcance do seu ministério que foram as nações. porque o próprio Deus disse que ele tinha dado ele como profeta para as nações. E eu considero a chamada de Jeremias como uma das mais lindas não porque Deus o levou para as nações. Porque escute isso aqui, ó. Porque a beleza do ministério a beleza de uma chamada não está no alcance que a sua chamada tem. mas na fonte da sua chamada. Não entendi nada. Não importa se você vai sair de Alagoas. O que importa é que quem deu isso para você foi Deus. E o que me chama a atenção o que me chama a atenção aqui e que para mim torna a chamada de Jeremias uma das mais lindas da Bíblia como eu disse não é o alcance do seu ministério mas é a forma como Deus falou com Jeremias quem está prestando atenção diga amém é a forma que Deus falou com ele e outra coisa os termos que Deus usou para falar com ele querem ver? eu vou fazer eu vou fazer um paralelo rápido aqui rápido rápido e vou fazer uma comparação e essa comparação não é a título de dizer qual é mais importante entre as duas chamadas eu estou fazendo uma comparação para vocês verem a diferença da forma que Deus chamou por exemplo a chamada de Isaías a Bíblia diz que Isaías foi chamado do meio da glória de Deus não é isso? ele não diz que ele viu o Senhor viu a glória do Senhor e quando ele vê o Senhor ele percebe a santidade de Deus porque os anjos diziam uns para os outros ou seja um anjo olhava para o outro e dizia ele é santo o outro dizia ele é santo aí o outro dizia realmente ele é santo e o outro dizia é verdade ele é santo a Bíblia diz que eles diziam uns para os outros Isaías está vendo a glória de Deus e diante da glória de Deus ele vê também a santidade de Deus e quando o ser humano vê a santidade de Deus é natural que ele veja a sua pecaminosidade e é isso que aconteceu com Isaías porque quando ele vê a glória de Deus ele percebe que Deus é santo e que ele é pecador e aí com isso Isaías está tendo uma ainda que superficial mas ele está tendo um pouco da dimensão da grande distância entre Deus e o homem e do quanto a essência de Deus está distante da essência do homem ele está vendo preste atenção nisso ele está vendo a glória de Deus e quando ele vê a glória de Deus ele vê a santidade vê o seu pecado e ele vai ter uma noção do que? Deus embora me ame Deus embora queira me usar mas Deus é Deus e eu estou distante dele em essência aí Deus vai chamar Jeremias 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 não vê anjo Jeremias não vê a glória de Deus Jeremias não vê a santidade de Deus embora saia soubesse que Deus é santo e Deus se apresenta a Jeremias não perca isso aqui e olha os termos que Deus usa para Jeremias antes que eu diga eu diga de novo eu isso é um termo pessoal sim ou não? sim ou não? já começa aí Deus está falando com Jeremias de forma pessoal não tem anjo não tem profeta não tem nada disso é Deus e ele ele e Deus e ele já abre o diálogo com Jeremias dizendo o papo aqui vai ser pessoal vai ser íntimo e começa a ficar íntimo mesmo porque daí ele diz assim antes que eu te é outro termo pessoal eu te aí Deus fala assim formasse esse formasse no original é o que? forma forma de que? com a minha própria mão eu te formei com a minha mão eu te moldei você está no meu molde aí Deus vai tornar o papo mais íntimo ainda antes que eu te formasse no ventre da sua mãe isso aqui é uma coisa mais íntima do que o ventre de uma mulher Deus fala do ventre da mãe dele mulher sabe o que é isso a sensibilidade que é isso o significado disso a intimidade que é o ventre e Deus fala eu te formei lá no ventre dela e Deus torna mais íntimo ainda quando diz assim e antes que saísse da madre dela Deus fala do momento que ele foi formado e Deus fala do momento que ele estava nascendo e Deus disse que em tudo isso tinha a mão dele dizendo o seguinte o meu negócio com você é íntimo pessoal levante uma de suas mãos aos céus porque o Senhor me autoriza a falar algo aqui diga comigo assim toda grande chamada continue com a mão levantada eu não vim aqui hoje profetizar coisas da terra para você porque você já me conhece mesmo eu vim aqui para te lembrar que você nasceu com um projeto de Deus para a sua vida diga assim toda grande chamada é marcada por grandes experiências você não entendeu eu estou dizendo que toda grande chamada é marcada por grandes pastor eu não entendi ainda se você tem uma chamada Deus pode te marcar aqui hoje com uma grande experiência eu não sei o que vai acontecer se você vai ver o céu abrir se você vai ouvir a voz de Deus se ele vai te tocar de alguma forma diferente se você vai ver anjo eu não sei como é que vai ser mas eu tenho autorização de Deus para te dizer que se você tem uma chamada de fato Deus vai te marcar de uma forma diferente aqui nesta noite se você acredita nesta verdade espiritual levante a sua mão lá em cima e dá um brado de glória a Deus aqui nesta noite estamos introduzindo é a forma como Deus falou com Jeremias termos extremamente pessoais e pastor eu estava algum tempo atrás meditando nisso aqui quando Deus começava a gerar esta mensagem no meu coração que eu não pense que o gerar uma mensagem é um processo fácil não é não é difícil gerar uma mensagem e aí tem gente que vem dá três reveladas e o povão fica vai pregar a Bíblia meu irmão falar que Deus vai dar vitória é fácil eu quero ver gerar uma mensagem não é eu quero ver é preparar uma mensagem bíblica vim aqui dá ré té té bé dé receba é isso aí meu irmão isso aí gerar a mensagem e quando Deus começava eu estava pensando pastor eu eu Elias Rangel Torralbo eu particularmente pensei comigo a gente ouviu muito menos do que Jeremias ouviu de Deus e a gente já faz o que faz imagina se nós tivéssemos ouvido o que ele ouviu pastor não entendi eu vou dizer de novo você tem noção do que Deus falou para Jeremias e nós ouvimos muito menos do que ele ouviu e a gente já se mata por aí por causa de ministério você imagina você imagina se nós tivéssemos ouvido o que ele ouviu pastor Elias e o que é que ele ouviu vamos lá a primeira coisa que Jeremias percebeu quando Deus falou com ele está no versículo 4 que aparentemente não tem nada aparentemente e de primeira instância o versículo 4 está aqui apenas para ligar os três primeiros ao quinto não perca isso aqui não não perca isso aqui parece que o versículo 4 não tem nada Jeremias está apenas ligando o 3 ao 5 dizendo assim veio a minha palavra do Senhor dizendo diga comigo assim veio agora faz assim com a mão não é nada profético é só para você entender diga assim veio aí faz assim a mim a mim a palavra do Senhor agora para aí ele está dizendo assim veio a mim a mim aonde aonde ele opa alguém falou ali aonde ele você disse o que assim veio a mim se a palavra de Deus vem a você hoje aonde é onde você está ele está dizendo assim veio a minha palavra do Senhor dizendo primeira certeza que Jeremias teve quando Deus falou com ele se a palavra de Deus veio a mim onde eu estou é porque Deus sabe onde eu estou é porque Deus sabe onde me encontrar é porque Deus conhece onde eu me encontro e sabe o que é mais lindo é que Deus não somente sabe onde te encontrar mas ele sabe como te encontrar porque escute isso porque uma coisa é ele saber onde outra coisa é ele saber como onde é lugar como é maneira Deus não somente sabe onde eu estou mas ele sabe como falar comigo porque Deus respeita a personalidade de cada um comigo ele fala de uma forma com o pastor Ricardo é de outra forma com o Cleverton é de outra forma por quê? porque para cada pessoa Deus se manifesta de uma forma diferente para quê? para que você não tenha saída para que ele te feste de todos os lados e no final você só consiga dizer o que disse Isaías não tem jeito mesmo eis-me aqui envia-me a mim você não está entendendo meu irmão? deixa eu lhe dizer sabe porque a coisa está indo de mal a pior? você ora parece que piora não é nem aquela frase ora que melhora porque você está orando e está piorando você luta de um lado luta do outro busca de um lado jejua não melhora sabe o que é isso? é porque pode ser que você está dizendo não para Deus nessa área da sua vida Deus me traz aqui hoje para te dizer pare de querer ficar tirando braço de ferro com Deus para de medir força com Deus porque você vai perder é hora de levantar bandeira branca e dizer eu me rendo eis-me aqui pode cumprir a tua vontade quem aqui pode levantar a mão e reconhecer que tudo pertence a ele mas vamos lá assim veio a mim a minha onde? onde ele estava olhe para o seu irmão e diga Deus sabe onde te encontrar agora escute isso aqui e não importa isso aqui é mensagem profética não perca isso aqui por nada diga Deus sabe onde me encontrar agora escute isso aqui não perca isso e não importa em que posição você esteja na fila e não importa em que posição você esteja na lista do homem vou dizer mais não importa se você tem costa quente para te ajudar não importa se você tem alguém para falar o seu nome não importa onde quer que você esteja Deus sabe te encontrar quer prova disso? Atos capítulo 13 e havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres a saber primeiro da lista grita aí Barnabé isso é gritar diga Barnabé Barnabé último da lista grita aí Saulo aí versículo 4 diz esses orando e jejuando diz o Espírito Santo apartai-me a Saulo e a Barnabé o primeiro e o último da lista porque Deus não enxerga só quem está na frente Deus enxerga quem está lá no topo da lista mas ele também enxerga quem está lá embaixo da lista porque quem é o dono é ele quem apresenta é ele quem faz é ele quem pode levantar a mão e dar o brado essa mão que você está levantando todos os dias do congresso passe no ombro do sermão e diga fique tranquilo não importa de que família você é não importa o lugar que você esteja se Deus tiver de te encontrar nada impede porque ele sabe onde te encontrar aí Deus vai começar a falar com Jeremias Deus ainda nem começou a falar com ele aí Deus vai começar a falar com ele e olha o que Deus começa a dizer antes que eu te formasse para um pouco aqui olha o que Deus está falando com ele antes que eu olha pra mim aqui gente antes que eu te formasse quando Deus disse esta parafrase para Jeremias antes que eu te formasse a primeira coisa que Deus está dizendo para Jeremias fui eu quem te fiz já começa sabe o que Deus estava dizendo você só está aí porque eu quero aliás você só está vivo porque eu quero porque se eu quiser tirar sua vida agora eu tiro e acabou Deus estava colocando Jeremias no lugarzinho dele antes de Deus falar o grau e a importância do ministério de Jeremias sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias tudo que você for fazer daqui para frente você saiba que você só vai fazer porque eu quero que você faça porque fui eu quem te fiz eu vou ter que falar isso diga diga comigo assim o segredo do alcance e do sucesso de uma chamada está na sua raiz e sabe qual é a raiz de uma boa chamada de um bom ministério está debaixo da mão do pastor aprender a dizimar está ruim de ouvir isso né pedir para o pastor quando for convidado para sair ser submisso ao pastor se ele disser não é não está ruim está ruim por que está ruim é a forma como começa Deus já começou dizendo para Jeremias rapaz você só está aí porque eu te coloquei tá bom se eu quiser tirar sua voz eu tiro se eu quiser tirar sua vida eu tiro porque a sua vida só existe porque eu quero que ela exista mas vamos analisar isso aqui olha o que Deus está dizendo antes que eu te formasse quando Deus diz isso para Jeremias Deus está querendo passar para ele pelo menos três lições quantas lições quantas lições primeira Deus está dizendo Jeremias fui eu quem te fiz então quem é o criador aqui Deus ou Jeremias e quem é criatura então quem manda em quem é Deus quem manda ou Jeremias quem manda então Deus já está dizendo para Jeremias o seguinte fui eu que te formei você é obra das minhas mãos então o dono desse negócio aqui sou eu então eu te coloco onde eu quero eu te levo onde eu quero e outra coisa eu faço com a sua vida o que eu bem entender Deus estava dizendo para Jeremias conheça o teu lugar e nunca se esqueça do meu você é servo e eu sou senhor Deus já começa arrebentando com Jeremias dizendo não vem não não vem querer achar que que piriri eu faço com você o que eu quiser porque gente observe isso aqui Deus estava dizendo para Jeremias então eu vou fazer da sua vida o que eu quiser tá bom só que Jeremias não entendeu porque ele retrucou com Deus diga comigo assim existem chamada e chamadas eu vou lhe dizer isso aqui existem dois grupos de pessoas sobre chamadas quantos grupos? dois primeiro o primeiro grupo é formado por aqueles que Deus faz assim Deus se apresenta e diz olha eu tenho um plano na sua vida e o plano é assim 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 para esse primeiro grupo não me pergunte por que tá bom depois você pergunta para Deus se ele te responder você me avisa para eu aprender também eu não sei por que eu não sei por que mas Deus chega e diz assim é assim vai ser assim aqui tal 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 como Deus deu o molde para Jeremias aqui tá para esse grupo Deus pergunta você quer? aí alguns dizem não aí Deus diz então seja só crente outros outros desse grupo eu quero aí Deus diz então faça esse é o primeiro grupo aí existe o segundo grupo que é formado por aqueles que Deus chega e diz vai ser assim 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 tá bom e Deus dá as costas e aí geralmente esse grupo não quer aí ele diz assim ô Deus peraí peraí mas eu não quero Deus olha e diz não perguntei nada quem é que te perguntou? você não tem escolha ou você faz ou você faz ou você é profeta ou a sua vida não tem sentido porque você nasceu pra isso rapaz esse é o som de alguns aí que tá entendendo que é com ele que Deus está falando porque daí Jeremias quis retrucar com Deus e não mas eu não posso porque eu não passo de uma criança e Deus diz não digas que tu és uma criança porque aonde eu te mandar você vai e o que eu mandar você falar você vai falar sabe o que Deus está falando? você não tem escolha ou você é profeta ou você morre ou você cumpre a sua chamada ou eu tiro a sua vida quem acredita que Deus tem direito em todas as coisas levante a mão e dê um brado de glória a mão Amém.